Com o fim do período chuvoso no semiárido, o segundo semestre do ano é propício para a ocorrência de incêndios florestais, causando devastação nas áreas de mata e colocando em risco a população, uma vez que alguns desses incêndios acontecem próximos a áreas habitadas, como o que foi registrado nesta terça-feira, 6 de agosto, no Paraty 2000, em Açú. A equipe dos bombeiros militares, sob o comando do sargento Elbiton, trabalhou durante todo o decorrer da manhã no combate ao fogo. Passou a chuva, o inverno, e assim chega o período quente e seco, e assim aumentando a quantidade do índice de incêndio florestal, principalmente na área urbana também. É muito comum nessas áreas que não são habitadas, o incêndio na vegetação, o vento direciona para as casas. E assim a gente, de imediato, dá preferência a esses incêndios próximos às residências, para que não venha dar prejuízo ao dano patrimonial das famílias e não venha acidentar alguma pessoa. O incêndio florestal desse dia pode ter começado num trecho que tem servido clandestinamente como local de descarte de lixo. Mata seca mesmo, né? Temperatura muito elevada, e assim, também o lixo colabora muito com produtos químicos, assim com a temperatura, para passando incêndio na vegetação. O sargento reforça as orientações do corpo de bombeiros para evitar esse tipo de ocorrência. Evitar jogar lixo em lugares indevidos, e esses lugares que já tem bastante lixo, acionar as autoridades para fazer a limpeza, porque tendo em vista que os meses de setembro, dezembro, são os meses que se aproximam, e meses que costumam ser mais quentos, e assim vai proporcionar muito incêndio próximas às residências. E, infelizmente, a gente tem que fazer esse combate, dando prioridade à área urbana, e daqui a pouco já se propagando, já começaram também os incêndios nas fazendas, e assim o efetivo é pequeno para tanta demanda. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.